Música Mas vai... Não desce em pé que você cai de bunda Você vai tirar o calçado? Não, 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 não entra não Vamos lá. Marcelo, desce aí, desce aí. Você tem que pisar ou descer agachadinho, Marcelo. Como eu? Vamos lá. Olha lá. Olha. Olha lá. Cadê? Vou subir. Não, pô. Cai. Agora fica daqui, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.